Você sente saudade da Comemófra? Muito, muito, muito. O que você mais sente saudades? A de todos os amigos, os jovens novos, com ideias novas que traz pra gente. É muita emoção, muita emoção. O que a Comemófra representa na sua vida? É vida, energia, é luz, é paz, é fraternidade. O que você espera do futuro da Comemófra? A união cada vez mais. Cada jovem amadurece a ideia de permanecer essa Comemófra que é grandiosa. Que só ajuda a gente a se transformar cada vez mais. Sempre mexe aqui. O que você quer usar? Entra-la日 mais.